Fala canguru, beleza? Olha só, tô aqui do lado de fora, aproveitando que tá fazendo um pouquinho de calor e hoje eu tô aqui pra responder alguma das suas perguntas. Então, sem muita enrolação, vamos começar. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem obrigado por perguntar. Então, um monte de gente não para de me fazer pergunta e na medida do possível eu vou começar a responder. Só que já vou deixar claro aqui, eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo, então se eu cometer qualquer gap, você desconsidera e também vamos deixar bem claro que o que eu tô falando hoje, talvez amanhã mude, porque as leis da Austrália mudam o tempo todo. E mais uma coisa, se você ficar ouvindo qualquer barulho de grilo, de passarinho, de carro, qualquer coisa, já falei desconsidera porque eu tô do lado de fora, então barulho vai ter o tempo todo sim, tá? Então vamos já para a primeira pergunta. Ih, tá difícil de ler, hein? Tá aqui com computador, mas tá difícil porque o sol tá batendo. Vamos lá. Então tá, a primeira pergunta é do Fábio Freitas. Emerson, com toda a sua experiência de seis anos na Austrália, 7, você acha que com 100 mil reais ou 50 mil dólares eu consigo fazer três meses de intercâmbio e ficar estudando para tentar o visto residente? Para morar e trabalhar? Logicamente estudando e trabalhando ainda para manter as contas. Qual sua opinião sobre isso? Sou marinheiro de primeira viagem. Bom, meu querido, eu acho que com 50 mil dólares você consegue ficar mais do que três meses aqui na Austrália tranquilamente. Eu sei isso se não mudar que você tem que provar por volta de 1.500 dólares, 1.600 por mês para se manter aqui. E você também tem que pagar o seu curso antes. Então, se você já tem o seu curso pago e você conseguir comprovar 1.500, 1.600, vamos dizer 2.000 dólares por mês, você consegue ficar aqui tranquilamente. Então, se você pretende ficar três meses, você me perguntou três meses, mas vamos fazer uma conta de seis meses. Eu vou calcular bem por alto, tá? 2.000 dólares. Seis meses dá 12.000 dólares. 12.000 dólares e o seu curso pago à parte, você se mantém, você consegue pagar aluguel, você consegue pagar transporte, você consegue pagar diversão, você consegue pagar um monte de coisa. Então, fique tranquilo mesmo sendo marinheiro de primeira viagem, que você vai conseguir? Sim, fazer tudo que você se propõe. Agora, ficar aqui estudando e trabalhando não significa que você vai conseguir aplicar para o visto de permanente residente. Não, não, muda. Visto de residente permanente. Tô ficando louco. Quando você fala inglês, você troca tudo a ordem. Então, às vezes, acontece de eu traduzir para o português e trocar a ordem. O processo para se transformar em residente permanente não tem nada a ver com o tempo que você fica aqui, tá? Tem um monte de coisa que tá por trás. Então, uma coisa independe da outra, tá? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Vamos então para a próxima. Ah, vai ficar barulho de avião, não tô nem aí, já falei. Tô do lado de fora, tá? Pergunta da mesma pessoa, do Fábio, que tá sempre aqui. Desculpe a última dúvida. Idade também conta? Tipo, a pessoa que foi mais jovem, ela ganha mais pontos do que a pessoa mais velha? Sim. Aqui, se não mudarem de novo, conforme você tem uma idade, você ganha mais pontos no processo para se transformar um permanente residente. Então, eu não sei como é essa pontuação agora, mas é uma coisa assim, exemplificando. Se você tem de 15 a 25 anos, você ganha 100 pontos. Se você tem de 25 a 35, você ganha 50. De 35 a 45, você ganha 20. Não é essa pontuação. Mas conforme a sua idade vai aumentando, a pontuação vai diminuindo. Continuando. Se eu tiver faculdade aqui no Brasil, também ganho mais pontos do que se eu não tiver? Eu sei que o governo muda todos os dias as regras, mas pela sua experiência, o que você acha? Sim e não. Depende. Se você tem mestrado e se essa faculdade for reconhecida pela Austrália, você ganha mais pontos sim. Não importa se você estudou na Austrália ou se você estudou no Brasil. Pelo menos na data de hoje. Você tem aquele mestrado, você tem aquela qualificação, você vai ganhar uma certa quantidade de pontos sim. Eu tenho certeza que o governo muda o tempo todo, porque também depende. Se eles precisam, eles vão abrir as portas. Se eles não precisam, eles vão fechar as portas. Mas independente de qualquer coisa, estudar sempre faz total diferença. Então, se você estuda, é claro que você vai ganhar mais pontos sim. Então, estude, não importa se vai ser no Brasil, não importa se vai ser aqui na Austrália, o importante é que você tenha conhecimento, você acumula mais pontos na hora que você pode aplicar para o processo de residente permanente ou cidadania, ou seja lá o que for, ok? Ok, vamos então para mais uma pergunta da Jessica. Primeira, ela me elogia pra caramba. Olá, Emerson, estou acompanhando o seu canal. É um dos melhores até agora. Estou tirando algumas dúvidas. Emerson, leia direito. Estou tirando várias dúvidas, mas como sempre surgem as novas. Ha-ha. Eu e meu namorado estamos pensando em casar e ir para a Austrália como estudantes. Como vamos trabalhar apenas 20 horas? Dá para viver bem? Pagar alimentação, aluguel, saúde e ter lazer? Você poderia nos dar uma média? Parabéns pelo trabalho. Olha, se não mudou... Vamos deixar bem claro, eu não sou dono da verdade absoluta. Mas eu sei que quando você é um casal, uma das pessoas pode usufruir do visto do outro. Por exemplo, se ele tem um visto que não é de estudante, mas tem um visto de trabalho, você automaticamente pode entrar no visto dessa pessoa. Não sei se você pode trabalhar. Eu não sei se estou falando merda. Mas enfim. Vamos pensar então que vocês dois vão entrar como estudantes aqui e vocês dois vão ter a possibilidade de estudar e você pode trabalhar mais 20 horas por semana. Então, se os dois estiverem estudando e trabalhando e já tiverem pago todo o curso, vocês vão ter qualidade de vida sim. Não vão ter uma vida luxuosa, mas vão ter possibilidade de pagar, como eu já falei antes, transporte, aluguel, lazer e tudo mais. Não é uma vida luxuosa, mas é uma vida confortável, tá? Então pode vir para cá que você vai adorar. Vamos para mais uma pergunta. Essa é do Rodrigo. Olá, Emerson. Tudo bem? Acompanho o vlog há um tempo e tenho gostado bastante. Parabéns. Eu tenho 17 anos e pretendo muito sair do Brasil para trabalhar na Austrália, na área de TI. Será que você tem algum amigo ou amiga que trabalha nessa área que possa me passar o contato para conversarmos? Em inglês não vai ser problema. Obrigado pela atenção. Abraços. Rodrigo, me desculpa, mas não. Não é assim que funciona. Eu não tenho amigos que trabalham na área de TI. Mas mesmo que eu tivesse, não é desse jeito. Pelo simples sorte de você ter 17 anos e você querer vir aqui, não adianta você entrar em contato com essa pessoa e falar, olha, quero trabalhar, me contrata. As pessoas não vão te contratar desse jeito. Até porque, como é que funciona isso? Para você ganhar o visto de trabalho, a empresa tem que provar para a Austrália que você é uma pessoa única, que ela não vai conseguir encontrar uma pessoa como você para contratar. E vamos falar a verdade. TI é uma coisa que está em franca expansão. Tem muita gente procurando para trabalhar nessa área. Então, por que uma empresa vai assumir a responsabilidade de te trazer sem te conhecer, sendo que ela tem milhares de profissionais dessa área aqui na Austrália. E ela não vai ter nenhum tipo de compromisso com essas pessoas. Se essa pessoa tiver visto de trabalho full time, ou seja, ela for um permanente residente que pode trabalhar, ou ela for uma cidadã australiana, é muito mais fácil para essa empresa contratar essa pessoa do que um brasileiro que não tem nenhum tipo de visto. Não é? Infelizmente, eu não tenho como te ajudar nessa questão. Eu não posso te indicar uma pessoa porque eu não conheço e mesmo que eu conhecesse, eu não posso indicar uma pessoa que eu não conheço falando com outra pessoa e, enfim, tentando fazer toda essa coisa, esse trâmite para te trazer com visto de trabalho. Não é assim que funciona, tá? As pessoas têm uma ideia meio deturpada do que é o visto do trabalho. Tenta se informar porque não é desse jeito. Acontece sim, às vezes, de você estar trabalhando numa multinacional e a pessoa falar, olha, eu tenho um encargo lá na Austrália, então eu vou te transferir da empresa daqui, do Brasil, ou seja, lá de onde for, para a Austrália. Mas o empregador já te conhece e ele sabe que você faz um trabalho absurdamente fantástico. Então, ele vai sim entrar com todo o processo, vai pagar todas as taxas e vai ter que provar para a Austrália que você é espetacular. Mas se ele não te conhece, não é assim mesmo que funciona, tá? Desculpa, querido, mas isso é um balde de água fria, mas é o melhor que eu posso fazer para você. Espero ter te ajudado com a minha resposta que às vezes nem é o que você quer ouvir, né? Mas enfim, é isso que eu posso te dar agora. Bom, então é isso. Essas foram algumas dúvidas que eu tirei do Facebook. Se você tem alguma dúvida, por favor, deixe aqui embaixo que eu vou tentar fazer vídeo na medida do possível e vou tentar te ajudar. Mas olha, mais uma vez, saiba que as coisas mudam o tempo todo. Então, nessa época que eu estou gravando esse vídeo, talvez as coisas seja desse jeito. Amanhã, as leis mudaram e fica tudo diferente. Tá bom, canguru? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho